Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa sobremesa de limão. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de 200ml de água fervente, 200ml de água fria, uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 250ml de leite, um pacotinho de suco no sabor limão e dois pacotinhos de gelatina no sabor limão. Dissolva a gelatina na água fervente. Misture até dissolver por completo. Acrescente a água fria e misture mais um pouquinho. Prontinho. Transfira para um recipiente. E leve na geladeira até ela ficar bem firme. Assim que passar esse tempo eu volto aqui com vocês. Nossa gelatina já está bem firme. Agora eu vou fazer a mousse com vocês. Acrescente no liquidificador o creme de leite. O leite, o leite condensado e o suco no sabor limão. Tampe e bata essa mistura por dois minutos. Vamos lá? Prontinho. Coloque a mousse sobre a gelatina. Acerta direitinho. Agora eu vou levar na geladeira por no mínimo duas horas. Assim que passar esse tempo eu volto aqui com vocês. Nossa sobremesa de limão já está bem gelada. Agora aqui por cima eu vou colocar umas raspinhas de limão. É opcional. Quem não quiser colocar não precisa. Olha que linda que ela fica. Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ela fica por dentro. Vou cortar um pedacinho. Olha isso que delícia. Mais um pedacinho. Obrigada pela companhia. Já deixe o seu like. Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. E ativem o sininho. Assim você não perderá o meu próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.